O que é essa? Eu não escrevi nada ainda. A gente não sabe o que é de você. Ai! Eu não trouxe a peça. Ai! 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 Olha o sacão dele aí, ó. É o sexo, João. Sexo masculino. Tranquilo? Não. Ah, não sei, acho que não. Tá, tô me preocupada. Não. Só um minutinho, tá? Ela vai melhorar. Ela vai melhorar. A pulseirinha, tá, mãe? Tá. É, daqui é o bebê do caralho. É, daqui é o bebê do caralho. É, daqui é o bebê. Mó, ó. À. À, às, às uns peg'tosis. Mó, ó. Mó, ó. Mó, ó. Mó, ó. Mó, ó. Mó, ó. Em, ó. Móa... Mó, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.